Preste muita atenção nessa imagem. No carro que sobe a ladeira e estaciona, estão os assaltantes à espera de uma vítima. Dois homens saem do carro e vão em direção ao motoboy. E a partir daí é só maldade. Além do motoboy, os criminosos também rendem uma menina de 15 anos. O motoboy foi entregar um açaí pra ela, e os dois passaram por isso aí. Os bandidos batem no entregador, tomam a moto, a mochila de entrega. Um foge com a moto e o outro vai em direção ao carro, onde estava o motorista do grupo, só esperando para dar fuga. A menina de 15 anos conversou com a gente. Eu pedi um açaí e eu desci pra pegar. Quando eu vim buscar, os caras estavam no motoboy. batendo, tirando ele da moto, pediram começar a dar coronhada nele, deram coronhada aqui também, no peito dele. Agora veja a abordagem por outro ângulo. Dá pra ver o exato momento em que o bandido armado rende a menina de 15 anos. Por essa câmera, você percebe também a agressividade dos assaltantes. O cara apontou a arma pra mim e falou, se correr, vai tomar. Porque eu dei um passinho pra trás e ele viu. Você vai voltar pra casa. Eu tentei voltar pra casa. Aí ele só falou, se voltar, vai tomar. Eu só desci e entreguei o celular e fiquei parada assim. Eu achei que eu fosse morrer, eu achei que eu ia ver o cara tomando tiro na minha frente. Esse crime aconteceu na quarta-feira à noite, aqui no bairro Tabajara, que fica em Cariacica. A menina de 15 anos, que pediu o lanche, ficou sem o açaí, também perdeu o telefone dela, que foi levado durante o assalto, e agora está traumatizada. E o que aconteceu na quarta-feira à noite, aqui em Tabajara, não foi um fato isolado. Na semana passada, nós já tínhamos noticiado um crime na mesma rua, ou seja, no mesmo lugar, aqui no bairro Tabajara. Simplesmente, criminosos furtaram o pneu de um carro que estava parado aqui na rua. Você lembra disso? Não? Não viu? Então olha só, eu faço questão de mostrar. Tudo foi na mesma rua. Veja aí, foi domingo da semana passada. O carro dos bandidos para ao lado do veículo prata, que está estacionado em cima de uma calçada. Os dois bandidos descem do carro e vão até o veículo, disfarçam e se abaixam em seguida. Logo, eles retornam com um pneu, colocam na carroceria do carro e vão embora. A vítima foi o pai da menina, que pediu um açaí e foi assaltada. Pouco tempo atrás roubaram a roda do carro do chefe do meu pai. Você viu aí, né? Ela falou de outros crimes na mesma rua e em pouco tempo. Essa dona de casa foi mais precisa. Disse que foram dois assaltos e um furtou em 15 dias, no mesmo lugar. Essa semana a gente teve um roubo de celular, né, no exercício do colégio aqui, Maria de Lourdes. E a semana passada a gente teve um roubo de duas rodas de um carro estacionado em frente à nossa casa aqui na rampa. E essa noite teve mais um caso de roubo com entregador de lanche. Em 15 dias foram três roubos, né? Nenhum assaltante foi preso até agora. As imagens estão aí. Dá pra ver rosto, carro usado na fuga, a forma agressiva que eles agem. Agora é denunciar esses marginais. Mas nesta quinta-feira pela manhã até vimos polícia passando pela rua onde o assalto aconteceu. O morador conta que nem sempre é assim e pede reforço na segurança. A gente mora aqui, a gente sai, a gente chega tarde da noite às vezes, né? Então eu queria que o pessoal da segurança desse uma olhada mais pra gente.